Oi, amores! Tudo bem com vocês? Que saudades que eu tava de sentar aqui e bater papo com vocês bem, isso não bem simples. Só eu e você. Você e eu, bem amigas. Amo! No vídeo de hoje eu vou dar 11 dicas para você que vai transar pela primeira vez com uma mulher que não sabe direito por onde começar, tá meio nervosa, vou te ajudar. Senta aí e vem bater papo comigo. Vem a desvendar este mistério de como é o sexo lésbico. Se você já gosta desses estilos de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se é novo e ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal, tá? E corre no Instagram que eu sempre posto fotos, stories, converso com vocês pelo direct, tudo em primeira mão, exclusivo, a mesma coisa que eu saio de novo aqui no canal. Então corre lá para me seguir, tá? E essa semana é a semana do orgulho LGBTQI+, E vai rolar muito assunto sapatão, muito assunto LGBTQI+, Então fique ligadinho e ativa as notificações para receberem os próximos vídeos bem sapatão, bem LGBTQI+, que a gente gosta muito, tá? Chega de blá 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 e simbora bater papo sobre sexo lésbico, sobre mulheres, sobre algo que a gente gosta muito. Vem comigo! Aí vocês vão me perguntar, hmmm Laura Miller, hmmm Jennifer Miller, que é o momento... Jennifer Miller, que eu me sinto muito sexóloga falando de sexo, hmmm... Vocês vão me perguntar, é a experiência sua, Jennifer? Hmmmm... Queria, porém não tá rolando, hein galera! Hoje, as dicas que eu vou passar aqui para vocês é de um site que eu achei, inclusive vou deixar o site na descrição. E aí a gente vai bater papo, ver se realmente se tem algum nexo ou não, porque no caso, gente, experiência, por enquanto não tenho muito para compartilhar aqui com vocês, tá? Vocês sabem que eu gosto muito de mulher, que eu gosto muito, muito ao mesmo, mas neste caso, assim, um pouco mais profundo, um pouco mais além. Eu não tive tantas experiências, então eu não posso falar com propriedade aqui. Eu só sei que eu gosto e que eu tô querendo ter mais experiências, então assim, me chame. A dica número 1 é conheça o seu corpo. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre masturbação feminina, que é algo que eu pratico e que eu acho muito interessante, que se você não pratica, por favor, vamos começar a praticar. Vou deixar no card, tá bom, esse vídeo, se você não assistiu ainda. É muito interessante você conhecer seu corpo, porque se você vai transar com uma mulher, o corpo dela é muito parecido com o seu. Não vai ser igual, vai ser parecido. E você tem, obviamente, ela vai ter. Então é bom você já ir testando o que é bom para você. É óbvio que o que é bom para você, às vezes, não vai funcionar com ela. Mas você já vai estar um pouco avançada ali, porque você já sabe, dedos para na unha. Você já sabe ali como que... Então, assim, né, eu acho que é muito bom. Então, pratiquem, sim, masturbem, masturbe as meninas. Que a gente gosta, a gente adora, as vezes são muito delícias. Eu fico perturbada nesses vídeos de sexo. Jeitos, o céu. Eu não sei porque eu falo essas coisas, porque eu não pratico, galera. Então, se eu falo, no final do vídeo, eu fico com aquela vontade. Ai, sobra o quê? Só eu e o meu amor mesmo. Só o meu... O meu eu e o meu prazer. Você pode testar a intensidade do estímulo do clitóris, auditório, movimentos com as mãos, velocidade na penetração com os dedos, estímulos nos seios, que é coisas que, se der certo em você, obviamente vai dar certo com a menina que você for transar. Dica 2 é corte as suas unhas. Eu tenho as unhas curtas. E, pra mim, eu me sinto mais confortável de... Quando estou lá, né, galera? Eu quero estar com as unhas curtas, mas tem mulheres que falam que tem uma unha grande e eu resolvo os bagulhos lá, dá tudo certo, não machuca. Então, assim, se você for um pouco desastrada, ou você tá com medo, você não tá ali confiante ali, é melhor você cortar. Mas se você se garante com as suas unhas grandes e poderosas e sabe que na hora lá você não vai machucar nem sua parceira e nem você, que você já tem uma experiência de você fazer em você e não machuca você, e aí, quando você for fazer com a menina, vai dar tudo certo. Então, assim, o importante é o prazer e não machucar. Então, pessoas. Terceira dica é não tenha medo de dizer que é a sua primeira vez. Tenho certeza que a menina que você for transar, se você falar pra ela que é a sua primeira vez como mulher ou a sua primeira vez da vida, orébio, não vai ter problema nenhum, ela não vai ser escrota. Pelo contrário, acho que ela tem que ser uma fofa com você, né? Porque você tá escolhendo, que era a sua primeira vez com ela, então ela tem que se achar uma foda para um caralho, porque você escolheu ela e você tá com tanto tesão que o seu nervosismo nem adiantou muito, porque o tesão tá ultrapassando, entendeu? Vai ter um nervosismo, mas você fala, hum, acho que é melhor eu passar por cima, porque essa mina vale a pena. Então, relaxa. Quarta dica é, nessa conversa, é óbvio que você não vai falar na hora galha, na hora que estiver arrancando a roupa, né, galera? Acho que é bom ter essa conversa antes, porque todo mundo sabe quando você vai para o encontro que no final vai terminar em transa. Então, eu, dica minha de amiga, avisa antes, entendeu? Porque com certeza, antes vai ter já umas conversinhas um pouco apimentadas, uns nudes, umas conversas um pouco safadas. Então, aí, você fala, entendeu? Tipo, olha, nunca tive a oportunidade de transar com mulher, mas estou com vontade, estou com tesão em você, estou disposta a aprender e me esforçar para arrasar. Enfim, tem essa conversa de boa, porque se vocês se querem, eu acho que isso não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, se você está disposta a aprender, menina, vai dar muito bom. Quinta dica, passe longe dos filmes pornôs. Bom, gente, filme lésbico, porno, não é uma escolinha para você aprender como transar, porque aqueles filmes, sério, é fora da realidade, tá? As lésbicas, as bis, enfim. As mulheres que gostam de mulheres, não transam daquele jeito. Aqueles filmes são feitos para machos escrotos olharem duas mulheres transando. Então, não se baseiem naquilo, porque aquilo ali é muito fora da casinha. Então, passe bem longe, porque, sério. Sexta dica é, não fique noiada com o seu corpo. Você está transando com uma mulher, e ela também, com certeza, tem inseguranças no corpo dela. E, cara, se ela está com tesão em você, se ela está com vontade de transar com você, não vai ser uma celulite, uma barriguinha saltadinha. Relaxa. Se ela olhou para você e sentiu tesão, tenho certeza que essas inseguranças me vão atrapalhar. Sério, por experiência própria. Eu já transei com homens e já me senti super insegura com o meu corpo. E com mulher foi totalmente diferente. Eu me senti mais tranquila na hora do sexo. Então, se você já teve experiência com homens, saiba que é totalmente diferente. Mulheres se entendem, galera. Sétima dica é, preste atenção no que ela faz. porque vai te ajudar muito a entender, tipo, hum, hum, o que ela faz é muito bom para você se espelhar, entendeu? Porque é óbvio que ela não vai ficar narrando para você. Tipo, olha, então agora você faz isso, então agora você faz aquilo. Então, vai fazendo as coisas que ela faz, porque se ela está fazendo aquilo ali em você, com certeza ela gosta. Então, se você meio que fizer parecido no seu jeitinho, óbvio, ela vai gostar, porque, né? Oitava dica é, sem nojinho, por favor. Buceta, tem gosto de buceta, a buceta é molhada, tem cheiro, tem sabor. E se você decidir cair de boca, caia com vontade, com força e com talento. Sério, você não é obrigado a nada no sexo, mas se você se permitir achupar a buceta da sua mina, sem nojinho, porque você também tem, você sabe como era uma buceta. Então, relaxa, curta o momento e seja feliz. Nona dica, preste atenção no corpo dela enquanto você se transa. Ela vai dar sinais, se está gostando ou não. O corpo dela vai reagir e vai te dizer, tá bom? Tá mais ou menos? Tá ruim? E óbvio, como é a sua primeira vez, os sinais são muito importantes para você perceber se você está no caminho certo. Gemido, corpo arqueado, respiração ofegante, puxando de cabelo, pegada de mão forte, aquela apertadinha no lençol, tudo isso vai demonstrar e vai mostrar para você que ela está gostando, que ela está amando, que ela está achando perfeito. E aí, que você continua, não para até ela gozar. 10. Não tenha medo de perguntar. É óbvio que você não vai ficar narrando o sexo, mas aquela perguntada sexy durante o sexo, como, tá gostando? Quer mais? Quer mais rápido? Quer que continue? Enfim, com aquela sensualizadinha básica, vai fazer toda a diferença. A dica 11 é, não se cobre demais, relaxa, é óbvio que a sua primeira vez você não vai sair 100%, não vai arrasar, mas ninguém nasceu sabendo, aos poucos você vai aprendendo, vai ganhando experiência, vai ser aquela topzera no sexo lésbico. Então, relaxa, tenho certeza que a mina que transar com você de primeira, que souber, que é a sua primeira vez, ela também não vai cobrar demais de você, pelo contrário, ela vai te ensinar. e aos poucos, o sexo entre vocês vai ficar perfeito, maravilhoso e sem defeitos, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desse momento Laura Miller, Jennifer Miller, ou sei lá o que. Tudo bem que eu não tenho muita experiência, mas eu amo falar sobre esse assunto, então comenta aqui abaixo próximos vídeos relacionados a sexos, sexos, se vocês querem aqui no canal, se gostou deixa o like, se inscreve no canal se é novo e ativa o sininho de notificações para receberem os próximos vídeos aqui do canal. Comenta aqui abaixo se essas dicas funcionam, se dão certo, se vocês já testaram ela na prática. Vamos conversar, me conta a experiência de vocês, como foi a primeira vez em um sexo com mulher, se deu certo, se deu ruim, se deu bom, como foi depois das experiências, vocês aprendendo mais, se evoluiu, se hoje vocês estão bem profissa, me contem aqui abaixo, ou se também vocês nunca fizeram nada com mulher, então super na vontade, me contem as expectativas, vamos conversar aqui abaixo, tá? Essas são as dicas que eu dou para vocês, eu acho muito importante vocês terem a vontade de aprender, terem tesão, leiam muito, assistam vídeos que falem sobre o assunto, tenha a teoria, né? Que depois a prática vai vir e a teoria vai te ajudar muito quando a prática vier, que é a hora H, a hora do tchararã. E se masturbem, conheçam o corpo de vocês e relaxa, viva a vida, uma hora vai acontecer e você vai amar e você volta aqui para me contar como foi, tá bom? Corre no Instagram para acompanhar fotos, vídeos, stories, direct, tudo em primeira mão, exclusivo para vocês, então me segue lá no Instagram, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus até os próximos vídeos, transem, se masturbem, vivem a vida, tenham orgulho de serem quem vocês são, lésbica, bissexual, mulheres que gostam de mulheres, enfim, tá? Vamos lutar, vamos ter orgulho de quem a gente é, vamos transar, vamos... Ah! É isso, beijo, tchau! 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 Tchau!